e cuida meus amigos bom dia tô por aqui viu aqui ó cuida para cuidar hoje é 17 dando uma uma andadinha aqui com esse caboculinho aqui né para dar uma esquentadinha nele para ver caiu umas peninhas parou eu tô dando uma voltinha com ele agora aqui é o pai de lote viu é ele ele garrafinha é olha é o vive acordo 17 é umas 8 horas 8 e alguma coisa tô por aqui na arena novamente representando o clube só acabou de ordem tô por aqui ver maia gerson sandro é é tanta gente boa aí que eu me esqueço o nome né é clécio é zé francisco lá da do ceará tomo por cá meus amigos um bom dia para vocês e também quero mandar um abraço para todos vocês né a paz do senhor jesus e tomo por aqui aqui tá dando uma voltinha com essa benção aqui ó cuida para cuidar olha aí cuida vamos embora meu filho ele tá começando a se agoniar agora só começou a esquentar aqui assim enquanto mais que só uma ele vai vai endoidando esse é o grego de luxo viu cuida meus amigos caboclo de ordem só caboclo de ordem tô por aqui tô por aqui